Quem passou pelo centro da cidade de Parnaíba nesse final de semana, véspera do Dia das Crianças, imaginou que todos já tinham comprado seus presentes. Mas a verdade é que as lojas já estavam cheias, por isso as ruas vazias. Observem essa loja, super lotada, sem espaço nem para caminhar direito. Mães, filhos, sobrinhos, avós, todos à procura do melhor presente. Nesse caso, podemos afirmar, em se tratando de presente para as crianças, não existe época de crise. E para as crianças, os mais variados possíveis, bolas de todos os modelos e tamanhos, bonecas, bonecos infláveis, jogos educativos, além de muitas variedades. Os pais têm que ter muita paciência na hora de comprar. Ainda bem que para quem leva seus filhos às compras, fica fácil, pois eles é quem escolhe o presente, e ai de quem não comprar. Já escolheu seu brinquedo? Já. Você preferiu escolher o que desse ano? Bombeiro. Bombeiro, mostrei para a gente. Não pode deixar de comprar o presente do filhado. Tem que vir comprar, né? Você escolheu os presentes, você vai comprar? Eu, ele só, ele mesmo de pequenininho, os outros já são adolescentes. E a escolha, já escolheu ou ele que vai escolher? Ele que já escolheu, o carro do bombeiro. Esse aí é o seu, você já escolheu? Então aproveitando o sábado para escolher o presente. Pois é, já comprei o dela e do meu afiliado. Ela tem que escolheu? Foi. Essa vez não é a mãe que escolhe, as crianças agora estão escolhendo. É verdade. Para os empresários, o início da temporada foi preocupante, mas ao se aproximar do dia das crianças, o fluxo aumentou, e junto, a expectativa de boas vendas. Esse empresário garante que as vendas estão boas, e que o segredo é ter bons brinquedos para fazer a alegria da criançada. Até o final do mês passado, a gente vinha com aquele suspense, devido a crise que o país está atravessando. Mas graças a Deus, como é uma data tradicional, e a gente vem se preparando durante o ano inteiro para essa data, com brinquedos novos, com lançamentos novos, como você está frisando aí na sua imagem, e a gente se prepara e é a esperança positiva. E graças a Deus está atingido as expectativas. Esse ano, o comércio parnaibano teve uma novidade. Os empresários e o sindicato dos trabalhadores entraram num acordo de que, no sábado, as lojas poderiam ficar abertas até um pouco mais tarde do que o permitido. Assim, ajudou contra tal crise para os comerciantes, e garantiu mais um tempo aos pais para comprarem os seus presentes. A gente teve o privilégio de estender o horário até as 4, 5 horas. O sindicato do trabalho autorizou a gente ficar, devido à crise que o país vem atravessando. A gente também falamos para ele, dessa crise que a gente está atravessando, se ele poderia ceder, mais duas ou três horas a mais foram acordados. E juntamente com os funcionários, a gente vai pagar a hora extra, tudo direitinho, dentro da lei. E graças a Deus, a gente vai atender a demanda.